Música 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 3, 2, 1 Foi Vai Tomaramba Vai, vai meu filho Corra Música 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 Ah, a dinha tomar Vai aí, vai aí, vai aí Ó a bomba, ó a bomba, ó a bomba Corta, corta 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 Chega aí, pai Morto, morto, morto Morto, morto Morto Machucou, Rogério? Chegou não? Aqui A bomba está lá, viu? Não é, meu filho Cuidado, cuidado Léo não é inimigo Cuidado aí Eu disse que Pega aí, segura aí, Rogério, por favor Não, aqui está com um novato Agora fodeu Léo viado Ah, fresco Pega o escudo e vai arrumar Pega o escudo e vai arrumar a bomba Pega o escudo e vai arrumar a bomba Ele não vai sair dali, não Pega o escudo Morto Morto Eita Surte da prima Justamente, vai sair na filmagem Morto Oi Por aqui Léo está na minha esquerda, não é isso? Grita aí, Léo Oi, é o médico Pronto, só vai aqui, só vai aqui Tá bem perdendo o tempo, viu? Falta um minuto só Pra acabar Foi boa, Alexan A bomba está armada embaixo, é? Escuta Escuta Escuta, escuta Escuta Eu peguei a bomba e escondi Por tentar a nosso favor Ah E andando no sapatinho Que tem uns cavaí Que estão com os pés pesados Da festa É isso O que é que vem daí, viu? Na cabeça Deixa Deixa que ele tem que sair Levanta a arma Vai, mano Ele vai se reviver Vai Tem outra aí, viu? O que está travada A arma O que está aqui Não foi mal Tem um bem aqui, ó Tem um bem aí No cantinho Aqui no cantinho Ó, o Leo está aqui Na direita Na direita Isso Na escada Eu atirei nele Não sei se pegou A bomba está com o Leo Daqui eu não saio mais, não A bomba está nos pés de Leo Lembrando, viu, pessoal Nosso time não pode pegar na bomba, viu? Olha as costas aí, Leon Tira o pano, rapaz Tira o pano Tira o pano, rapaz Tira o pano, Arnaldo Tem um mesmo aí Cuidado Na direitinha Então eu matei ele Foi, Leo Ei, Leo Esse que está vai na Um pouco morto Pegou nele Ei, Leo O que está vai na escadinha Eu matei Foi mal, viu, Manel Acabou para tu? Foi, Alessandro Foi? A bomba está aí Leon Tem que se ligar aqui também Arnaldo Cadê tu? Cola atrás de 10 Aí fica ali, ó Aí não Aí fica visível na frente Fica lá onde é que está Isso aí Boa Beleza Ei, Leon Fica É, beleza Beleza É eu, viu Leão está lá Leão está lá Leão está aí Oi Oi Foda Se ele reviver Leão não relaxa com ele Tá Eu assombotei lá Eu estou adiando aqui Eu vou Eu vou Ah, foi mal De ter um cabinho aqui Foi mal Oi Manel Júnio está aqui Está aí Nessa salinha Na salinha Vai Olha, ele reviveu o Leão Olha Olha o serviço Rapaz Machucou Não Vai galera Chega 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 do meio Vem escuro Vem escuro Vem escuro Cobre aí na frente Não Fecha aqui Fecha a esquerda Fecha a esquerda aí Fecha a esquerda Esquerda Se fecha Para a esquerda Se fecha Vai para a esquerda Tem aí? Vamos entrar comigo Vai Morreu Arnaldo Tu morreu Arnaldo Tu morreu Arnaldo Pegou no teu ombro Pegou no teu ombro direito Esquerdo Tu morreu? Porra meu Baixa o escudo Morreu Baixa o escudo Baixa o escudo Três Eita Vem se que tá Vai na escada Eita Vem se que tá Bicho Chega Caralho Nossa Eu peguei um Morro Faça o Bota o pano Eita Vem se que tá Vai na escada Eu não batei É eu Vamos deixar Lá Tem que fazer Aqui E não está Lá Essa aí Nem não vai Lá 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 Tira o teu pano Tira o teu pano Estúdio A ser Reveio Cadê o Ney? Tô aqui Cadê o Ney? Cadê o Ney? Ô Ney Ô Ney Vem, vem Vem, vem Mãe A gente não é É isso aí 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 Caralho Vem, rapaz Não 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 Acabou Acabou Travido Não Não Acabou Não Não Vai Vai Não Vai Vai! Eu acho que é o Messi tirado, tá no meu pão! Leste! 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 Leste, Lú! Luba! Boa! 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 Olha aqui, olha aqui! Boa! 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 Tchau.